Fala galera, hoje nós estamos de volta com vídeos do Arena, exatamente, e hoje nós vamos jogar uma partida de melhor de 3, não vou jogar ranqueada. Porque o meu side ainda não é muito bom, e eu não estou num rank tão bom, só para mostrar aqui, estou ainda no Platinum Tier 3, não estou jogando tanto, mas eu até estou gostando do Arena aí, então vou tentar aí fazer umas partidas, acho que é o Traditional Play né, escolher o S Pre-Control, eu ainda estou montando ele, deixa eu mostrar aqui o deck para vocês, é um dos decks que eu mais estou gostando de jogar com ele. Eu fui jogando bastante e conseguindo as Wild Cards, e está praticamente fechado, digamos assim, faltam algumas duais né, falta a Holland Fontaine, uma dessa, faltam 3 Lens na verdade, eu botei 3 Lens básicos. Um deste aqui eu acho, eu estou usando 2 Lens por causa que eu estava jogando melhor de 1, e estava melhor botar por causa dos Burnies que tinha bastante. Eu estou gostando do, da minha configuração aqui, eu estou usando 61 carta sim, o side, peraí deixa eu ver o side aqui. Vamos ver o sideboard, é o side falta 3 desse cara, para umas matches contra o Nexus of Fate, estou usando um Settle, esse aqui é bom contra o Burnie, e falta um Hostage Taker por aí. Deixa eu ver, eu não lembro se eu tinha Wild Cards, onde é que mostra agora, onde é que mostra as Wild Cards, ela desapareceu no início, eu estou perdido. Eu quero fazer mais, deixa eu ver, vamos clicar aqui, opa, ah tá. Ah, sim você pode fazer, mas você não tem a Wild Cards, assim é bom, mas eu vou jogar por enquanto assim, vamos lá. Vamos para a Home, Traditional Play, Esper Control. Vamos jogar contra o Jason. Of Indy. Ah, eu quero jogar primeiro. Tá, a nossa monta boa, a gente tem Search for Ascanta, que é uma carta excelente. Uma das melhores cartas do deck, na minha opinião. A gente faz a Shockland. A nossa Hallow de Fontaine, que é Planície e Ilha. Então agora a nossa Drowned de Catacombia está em pé. Para esse relato de se a gente tiver uma Ilha ou um Pantaná lá em pé. A gente vai fazer a Search for Ascanta. Então a gente vai dar sempre um, entre aspas, Scry na manutenção. Na real a gente faz um, a nova habilidade de mira, né. Vou deixar na Library. A gente vai querer essa carta. E eu vou passar. É o Surveyor, né. Não é um Scryzinho. Ela faz o Surveyor, porque se eu não quiser a carta, eu dou um mil. A gente está jogando contra algum. Agora que eu vi BW. Library, eu quero a Salend. Sacrificam duas outras criaturas. Qualquer jogador, qualquer número de jogadores, né. Perde dois de vida. E sacrificam a criatura e adiciona dois. Meu Deus, lava a pasta e a cozinha isso aqui. Tá louco, leva as crianças para a escola. Faz tudo isso aqui. Beleza. A gente vai tomar dois. Legal o somzinho que faz quando entra, né. O barulho de capela. Essa aqui, a Godless Trine, está com uma arte muito bonita. A Laudfontein também. Algumas choques eu achei que a arte não ficou tão bonita. Cara, esse bicho eu estou pensando em dar a Vrasca Contempt já. Ou eu posso baixar isso aqui no passe. Já que o deck dele é BW. Esperar ele fazer mais criaturas para a gente poder agir. Vou passar. Então ele faz surveio todo o turno, essa nossa encantamento. Se tiver sete ou mais cartas no cemitério, ele vira uma lente lendária. Ele também é lendário. Ela vira uma lente lendária que nos ajuda bastante porque a gente pode olhar as cartas do topo. E pegar uma não criatura, não terreno. Conclavitry, bro. Tá, ele vai remover o nosso Search for Ascant. Eu vou comprar duas cartas em resposta. Ah, ainda compramos outro Search for Ascant, então beleza. Pode levar. Toda é boas. Se a gente tirar isso aqui também, a gente consegue... A gente tem como destruir encantamento, então... Esse Search pode ser útil depois. Então aqui a gente vai fazer o Teferi. Paga dois de vida. Baixar o nosso Teferi. É o melhor Plane Nautic 10. Ô, louco. Tá brabo. Teferi tá puto. Compramos mais outro Teferi. E o bom é que ele desvira dois terrenos no final do turno. Porém, não temos o que jogar com essas duas manas, infelizmente. A gente podia ter comprado algum removal. Menos dois, menos dois. Vou destruir a criatura não lendária e já matava esse carinha. Outro Conclave. Daí tá ficando chato. Tá ficando chato. Deixe-me saber se você está no final do round 2. As frases do Teferi. E então, vou fazer outro Teferi. Que eu tô de boas. A gente tem o Search for Ascanta pra fazer também, mas eu não preciso matar esse cara ainda. Ele não tá nos surtindo muita ameaça. Aí agora eu viro dois terrenos que funcionam no azul e a gente tem uma... A gente tem como anular alguma coisa. Eu baixei essa lend sem comprar. Podia ter comprado... Podia ter baixado essa sem tomar o dano, né? Eu me empolguei em baixar a lend. Antes da hora. Mas tudo bem. Podia ter baixado essa. Não tomava dor de dano. Seraph of Scales. Flying. Paga uma branca, ela ganha vigilância. Paga uma preta, ela ganha Death Touch. Ela tem After Life. Ela vai ficar criando um monte de criaturinhas. Ele pode sacrificar duas criaturas. Eu perco duas de vida. Sacrifico uma criatura. A gente não tem muita criatura no deck. Mas ele comprar carta e adicionar preta pode ser um pequeno problema. Além de ter mais uma. Mesmo que eu faça a Cholera no próximo turno, ele vai deixar dois tokenzinhos. Eu vou dar counter nesse cara. A gente faz o Surveyor também. Eu vou deixar no topo. Imagina que ele vai bater no Teferi, né? Ok. O Teferi tá... Agora a gente vai dar coleira porque a gente limpa essa mesa bonita aí que tá... Tá começando a incomodar um pouquinho. Não era uma coisa tipo emergência, mas... Não tem porquê não fazer. E GG. Vamos então pro G2. A gente conseguiu controlar o nosso oponente. E GG. A gente tem isso aqui pra poder evitar... Que a criatura dele, né? Morra e volte. Assim ela é exilada. Mas eu não sei se vale a pena botar o Settle the Record. Temos o Thief of Sanity. Eu acredito que... Daria pra colocar... Nessa match. Temos esse cara também. Ele faz ele descartar e a gente ganha vida. Mas eu não sei. O deck dele não parece tão agressivo pra gente botar esse cara. Apesar de que descarte... É bom. Negate. A gente tem algum Destrói encantamento. Temos aqui. A gente viu alguns encantamentos. Eu vou botar só um. Depois a gente já tem o Mortify. Mas um desse aqui pode ser útil. Se ele tiver usando mais essas criaturinhas pequenas. O Moment of Craving. Já que ele tá no Playpot. De repente ele pode... Pode ser uma boa. Absorb. Anula qualquer coisa. Mas... Eu tô vendo que ele tá usando mais spells. Então eu vou colocar... Vou tirar pra botar o Negate. Isso aqui também falta um 3. Eu tô usando Seedness, Tears, Subtage. Se bem que a maioria das vezes eu gosto mais dessa carta aqui do que do Absorb. E ela é perfeita contra Burn, obviamente. Kayas Rath. Vrasca Contempt. Carne. Cleasing Nova. Lyra. Nessa match eu não sei se a Lyra vai ser uma boa. Ele deve ter removals. A gente tem... Eu vou deixar as Kayas Rath. Isso aqui é bom pra tecer também os encantamentos. Esse aqui também é interessante. Depois exila. Hostage Taker. Parece legal. Eu acho que eu vou deixar assim. Eu não vou botar nenhum desses outros aqui por enquanto. Deixa eu ver. A gente tem alguma outra coisa. Porque o Moment of Craving pode matar esse carinha aqui. Esse carinha dele. O resto pra mim tá bem legal. Não é uma match eu acho que muito preocupante pra gente. Essa mão está linda. Depois a gente tem o que a gente quer num control. Langes. E a gente tem, entre aspas, Card Advantage. Quer dizer, entre aspas não. Eu ia falar, entre aspas, Draus. Mas isso aqui não é Drau. É Card Advantage. Ok. Compramos mais terrenos. Já não tô começando a gostar tanto. De comprar terrenos. Beleza. Esse carinha aqui é legal. Ele é 2-1. Ele... Tu pode pagar 2 e voltar ele do cemitério pra sua mão se você der o dano nesse turno. E... Chega de terrenos, deck. Chega de terrenos. Bom que a gente pode dar Vrasca nele. E ele não volta nunca mais. Toda vez que uma criatura dele morre, ele perde 1 de vida e compra uma carta. Quero esse Tefere. Vou baixar esse aqui virado. A gente não vai fazer nada com 3 menas mesmo. A gente... Próximos turnos todos os nossos terrenos entram em pé. Eu vou dar... Vrasca Contempt nesse cara primeiro. Porque... É além de ele ser mais poder, né? Eita. Agora eu tô começando a complicar. Não queremos outro Search. A gente já tem um e lendário. É, vou ter que fazer primeiro nesse cara. Vamos passar. Posso fazer no turno dele. Tô começando a achar que aquele Settle the Racket seria uma boa. Porque eu ia limpar a mesa, né? E eles não morrem. Então ele não compra a carta com isso aqui. Isso aí. Gasta mana pra dar Vigilância. A animação dela é bem legal. Preto, ela ganha Death Touch. Então eu fiz no turno dele porque justamente ele poderia baixar mais criaturas e a gente ter mais informação. Fazendo ela pra não tomar tanto dano. O próximo turno vai ser no 3-2. Eu não lembro se tem alguma coisa branca que dê, por exemplo, Rexproof. Se tivesse eu estaria bem ferrado agora. 8 de vida. Dependendo do que eu comprar eu posso fazer o Teferi. Graveyard, eu não quero mais terrenos. Deck, para de vir terrenos. Olha só. O ruim é que se eu fizer esta cólera, ele vai comprar duas cartas. E ele pode em breve voltar isso aqui. Não sei se vale mais a pena a card advantage. Se bem que eu vou fazer 2 pra 1, mas ele compra duas cartas, né? Eu acho que eu vou... Esperar o turno dele. E vou exilar esse cara primeiro. Se ele fizer outra criatura que não seja esse, por favor, não seja esse cara. Aí. Eu dou o Deia Collar no próximo turno. Porque esse cara é exilado, vai ser bom. Eu não quero que ele compre cartas. A gente tá conseguindo controlar ele, tá com poucas cartas na mão. Isso que a gente quer. Faz uns 4 bichos aí, sem poder voltar. Nossa, o Graveyard, a gente já tem... Voltou esse Teferi na mão. Destrói encantamento e artefato e ganha vida. A gente pode destruir o nosso próprio search. A gente já milou um, infelizmente. Mas... Medidas desesperadas... Não, é. Momentos desesperados. Eu sou péssimo, né? Na hora de fazer frase de efeito. Cara, eu dou com um 8. Eu acho que eu vou fazer o Teferi comprar carta. Não vou fazer cair as Vrasca pra matar um bicho. Teferi ajuda demais. 3 manos. Por uma mana a gente não faz o Vrasca já aqui. Se precisasse. E o Vrasca também, é claro. Nos deu 4 de vida. A gente jogou 2 Vrasca. Então a gente estaria com 4. 2 ataques desse cara de morrer. Mas agora a gente tá com... Saudáveis 8. E possíveis 12, já que a gente pode destruir o nosso próprio search. No desespero. Faz um encantamento aí pra exilar o Teferi pra eu ganhar 4 de vida, cara. Opa, esse é bom também. Isso é lindo também. Porque eu posso destruir. E o legal é que ele vai ver... Ele vai ver o... O mal chegando. Tá vendo? Tá se vendo aqui com a lupa? Estica aí a lupa pra tu ver aqui, ó. Ó. Ó aqui, ó. Ó o que te espera. Meu turno. Meu turno é o caramba. Eu vou ganhar 4 de vida aqui. Porque obviamente ele deve ter nomeado o Teferi. Nomeou o Teferi. Então a gente ainda ganha 4 de vida. O que era essa carta? Ih, GG. Porque com o Teferi na mesa a gente conseguiu trollar aqui. Comprova bastante carta. E cara, eles inventam infinito. Além do Search for As Canter. Então é isso, galera. A gente conseguiu ganhar essa. Aí, ó. Tô ainda aproveitando aqui as quests. Eu nem vi quais eram. Depois eu vou fazer essas quests pra gente fechar os golds. E jogar um draftzinho. A gente tem drafts também de guildas de Havnica. E às vezes outras edições. Mas no momento não temos. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não costumo trazer tanto de arena. Mas se o pessoal aí que quiser arena e quer que eu traga, comente aí. Dê o seu joinha. Divulga pra galera pra que eu traga mais. Né? Eu só dependo de vocês. Eu gosto bastante do arena. Não tenho trazendo tanto. Infelizmente. Mas se vocês quiserem eu trago mais. Então só depende de vocês. Ok? Dá o joinha. Divulga aí. E eu vou ver aí os números. Se tiver bastante visualização. A gente traz em breve mais decks do arena. Semana que vem. Ok? Então é isso. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Um grande abraço. E falou. E aí